Boa noite a todos, estou aqui para apresentar a nova música que acabei de compor, tem um nome, chama-se Universo Ludus, portanto eu vou apresentar esta música, vou abrir aqui o Reason, o Reason 10, estão aqui a ver, estão a ver aqui, aqui o Samples, vou apresentar como, depois para já vou falar sobre a maneira como se deve compor música, sobre a inspiração, primeiro temos que ter ideia sobre a inspiração que a gente quer nos inspirar, e depois temos que sequenciar as ideias no sequenciador, a primeira sequência que a gente deve sequenciar, por exemplo, com um instrumento chamado kick, começamos com o kick, e se acontecermos outra nota, outra nota, outra nota, outra nota, quer dizer, outro instrumento de procução, aliás, que é isso que quis dizer, e se acontecermos outros instrumentos da procução, o que a gente quiser, nos conhecemos do primeiro sample, onde veio a música toda, do kick, por exemplo, e depois sequenciamos outros instrumentos de procução, no combo, no combo, no combo do design, no combo do design, por exemplo, e depois sequenciamos conforme harmonizamos as outras sequências vindas da primeira sequência kick, como por exemplo, outros instrumentos de hi-hi, tipo para e fora, tipo para e fora, tipo para e fora, tipo para e fora, portanto, e depois começamos a sequenciar outros VST plugins, instrumentos de moldia, base, ou seja lá fora, eventos especiais, de acordo com a inspiração da música, ou de acordo com a inspiração da música, ou de acordo com o que a gente vai inspirar, no nome da música que a gente quiser que quer compor, mas já nos conhecemos aqui, aqui nos VST plugins, por exemplo este aqui, ou este aqui, stream machine, ou mausstroma, ou Thor, ou para e fora, para e fora, porque eu não me lembro deles, de ser plagas todos, eu lembro de alguns, lembro de alguns, não é? Portanto, a gente de 50 anos, a gente tocamos as notas assim, 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 de acordo com a nossa, não é minha opinião, é de acordo com a minha inspiração que eu vou inspirar, o que que inspirei, por exemplo, o universo ruido doce, não é? A gente, sequenciamos a nota aqui no sequencedor, a ideia, ou ideias que a gente quiser, dentro da família da cor, por exemplo, vamos falar da família das cor, na minha opinião, na minha opinião, a família das cores, basta, para mim, só ver uma cor ou duas cores, aí eu toco uma nota, toco várias, várias notas, com várias sequências diferentes, conforme o que quiser, ou se precisamos, dentro da família das cores, das cores, da família das cores, portanto, a gente escolhemos outro instrumento, 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 vem dos outros, para harmonizar, todo, todos, todos, toda a parte total, né? Portanto, é isso, que é o que eu estou a falar hoje, portanto, vamos já começar a, a pôr a música, vou pôr a música, vou pôr a música para vocês ouvirem, vou pôr aqui o primeiro, os primeiros que tem sempre, o primeiro sample do kick, onde faz a sequência do kick, e depois o começo e o termino, que é o começo, que é o crash, e o tormento, que é os tom-toms, três tom-toms, tem uma sequência diferente, vou pôr para vocês ouvirem, aqui vai. Ok, aqui tem um instrumento, que é a primeira parte que ele dá, mas aí vê diferente, diferente aí aí, se ele dá uma coisa diferente de o crash, Tenho outro instrumento aqui, outro hi-hat de sequência. Vou começar com outro quarto instrumento, tem umas coisas diferentes. Outro instrumento, o quarto ou o terceiro hi-hat. Começamos, este instrumento é o clap, palmas. Snare, snare, que é instrumentado. Vão ouvir agora, o sax. O sétimo, o quarto, aliás, o quarto hi-hat, um bocadinho diferente dos outros hi-hat. Eu já me lembro bem do nome do instrumento. Estão a ver agora o oitavo, o oitavo, o oitavo sample. Pronto, tenho aqui a faca de tal de sequência do instrumento de procuração. Vou começar já a bater som no instrumento que eu comecei a compor. Fiquei no RPG-8. Tá ligado ao... não sei como é que é o nome da 3C plugin. Fiquei noikat queira-6. Fiquei no mamy poder NASA. Fiquei no Kakáu. Fiquei no teuaka-7. Fiquei no teuaka-7. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.